Juliette viajou a Califórnia para o festival de Coachella, onde irá prestigiar o show da Anitta, de quem é fã e se tornou amiga íntima. Juliette mostrou bastidores do aeroporto e como foi desenrolar, com pouco inglês que tem ao pedir uma água e um café. Dá muita agonia você não saber se comunicar. Em um dos trechos do vídeo comentou, como é ver uma criança falando inglês? Meu Deus, uma criança sabe e eu não sei, falou ela. E é isso, gente. E antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações para não perder nada por aqui e deixe também nos comentários se vocês querem mais vídeo da saga na Juliette na Califórnia. Então é isso, um grande abraço e bora para o vídeo. Pronto, eu vou para a Califórnia. A gente não trouxe nem mala, né? Tá ótimo. O negócio é fazer cabeça e malas agora no parque. Um milagre. Era para ter trazido aquelas cordas para amarrar em cima. A coisa mais engraçada do mundo. Eu vou dizer uma coisa, dá muita agonia você não saber se comunicar. Eu querendo pedir uma água e um café. E eu, meu Deus, como é que eu falo? Eu, one, coffee, one, água. Eu não sabia falar água. A mulher começou a rir. Outra coisa muito estranha, por mais que você saiba que as crianças falam inglês, quando você vê uma criancinha falando inglês, você fica, meu Deus, uma criança sabe e eu não sei. Vamos, ainda não cheguei nas coisas, viu, minha gente? Ainda estamos aqui. É, não. Vamos. Vamos, vamos. Não, não. 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 Vai, criatura. É, a gente está em Los Angeles e vai para o deserto tentar de todas as formas ir para o Coachella hoje. Vai dar certo. Rezem aí, ó. Perseverança. Certo! Arrumou um furgão. Um ônibus. Um micro-ônibus. Vambora, deserto do... Califórnia. Aí o avião pegou, começou a frear já, balançando o ar. Aí eu fiz, eita, deu errado. Aí o bicho começou cambaleando assim, aí eu olhei para a gringa do meu lado, aí eu... Oh, oh. Oh, oh é universal, pô. Desde aqueles filmes do Esquecer de Mim que ele faz. Oh, oh. E aí todo mundo entende que oh, oh é, deu merda. Aí ela olhou para mim, aí balançou a cabeça, ela era japonesa. Ela estava vendo tudo em japonês, o celular dela, e eu olhando.